Aos dois anos de idade, a criança tem aproximadamente 50 palavras em seu vocabulário. A partir daí, ela começa um processo intensivo de assimilação de palavras e expressões, umas 12 por dia. Ser exposta a uma segunda língua de duas a três vezes na semana, no mínimo, faz com que a criança desenvolva um pensamento crítico mais amplo e uma melhor concentração. Quanto mais nova uma criança é exposta a uma segunda língua, mais cedo ela será capaz de aprender. Crianças que aprendem uma segunda língua cedo têm uma sensibilidade comunicativa maior e conseguem desenvolver problemas e arquitetar soluções mais rápido. Por isso que, acreditando nessa premissa e atendendo à demanda dos pais, o curso BIA estreia em 2015 o seu curso Toddler, de dois a três anos, nas escolas parceiras, clubes e condomínios, com três a cinco encontros semanais de 30 minutos. Cresça e apareça no BIA, lembrando que a aquisição de uma segunda língua pela criança deve ser contínua ao longo de sua infância. Curso BIA. Inglês para usar. Cresça e apareça no BIA. Cresça e apareça no BIA.